Roda Rodando Temido Olhando horizontes Canções ao vento Em noites de lua Bailão ritanas Ao som de guitarra E vão caravanas Seguindo caminhos Buscando destinos Na palma da mão E vão caravanas Seguindo caminhos Buscando destinos Na palma da mão Liberdade Liberdade Sou filho do vento O céu é meu teto Sou cigano Lá e lá Lá e lá